Olá, galera! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física. Agora a gente vai resolver aqui mais um exercício da EEAR para você, ajudando você a aprender um pouco mais de Física a partir das dicas que a gente vai trazer aqui para você. Neste exercício, galera, a gente está vendo o seguinte. Assinale a alternativa que representa corretamente a função da posição X em relação ao tempo T. De um bloco lançado para baixo a partir da posição inicial Xe. Com o módulo da velocidade inicial V0 ao longo do plano inclinado representado a seguir. 1. Considerar qualquer, desconsiderar qualquer atrito. 2. Considerar o sistema de referência com X com posição 0 no ponto mais baixo do plano inclinado. 3. Admitir a orientação do eixo X positiva ao subir a rampa. E G é o módulo da aceleração da gravidade. Bom, ele quer a função posição, certo? Como ele quer a função posição, a gente vai dizer o seguinte. Na função posição, a gente tem que S é igual a S₀ mais V₀T mais AT² sobre 2. O lance aqui é o seguinte. A gente tem, neste tipo de sistema, que é analisar quem é responsável por este movimento. Se a gente for pensar neste tipo de sistema aqui, a gente tem a força peso do bloco aqui para baixo. Já que este peso tem que ser decomposto em Py, certo? Então, é decomposição de forças. E Px. Se a gente decompor este sistema em Py e Px, a gente vai verificar que só o eixo X deste movimento é responsável pelo movimento. Já que o Py está anulando ao normal. Ok? Resolução básica de plano inclinado. Então, quando a gente vai verificar quem é Px neste tipo de sistema, Px é P vezes o seno do ângulo. Então, Px é P vezes o seno do ângulo, que é o seno de θ. Ok? Bom, se a gente observar Px é P seno do ângulo, a gente pode dizer que M vezes A, ou seja, Px, que é a força resultante, é igual a Mg seno θ. Isso faz a gente perceber o seguinte. Neste tipo de sistema, a aceleração é G seno θ. Então, a gente vai trocar essa aceleração por G seno θ. Então, a equação ficaria, como ele colocou X, vou colocar X aqui também. X igual, vou escrever um pouco mais para cá. X igual a X₀. Ok? Como ele mandou usar o plano para cima positivo, para baixo vai ser negativo. Então, vai ficar menos V₀T, certo? menos G seno θ de T² sobre 2, certo? Então, a gente tem X igual a X₀ menos V₀T menos G seno θ de T² sobre 2. O que corresponde, a alternativa correta para a gente, é a letra B. Então, o que esse exercício queria saber de você, jovem? Ele queria saber basicamente o seguinte. Ele queria saber de você. Se você sabia de compor forças em um desses sistemas de rampa inclinada, de rampa, né? E também de reconstruir a equação do movimento retínuo uniformemente variado a partir dos dados que foram fornecidos para você. Esse era o exercício que a gente tinha em questão aqui. O exercício é da IAR 2018. É um exercício que a gente considera fácil, porque é só de representação de força. Lembra que, em um plano inclinado, Px é responsável pelo comprimento, pelo movimento. E Px é P seno θ, ok? Toda vez que esse ângulo θ, por esse ângulo aqui de baixo, é relacionado, beleza? E aí a gente consegue analisar esse tipo de sistema. Tranquilo? Espero que eu vou ter te ajudado. Espero que você consiga resolver outros exercícios a partir desse. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.